Bom dia pessoal, mais uma vez estamos aqui, eu comandante Walter da Patrícia Ambiental e o sujeito Apolônio que está fazendo esse filmagem, certo? Nós adquirimos aqui esse jabuti, nós recebemos um chamado e esse jabuti apareceu aqui na comandante de Apagás, certo? Então, a pistola aqui conseguiu guardar ele, a gente fez fazer o jabuti aqui hoje para devolver para a natureza, certo? É um animal um pouco inofensivo, né? Mas tem que ter um certo cuidado porque ele realmente, a mentira do maldeiro foi bem cruel, certo? Antes da gente fazer a solta dele, eu queria mostrar aqui um detalhe A gente vinha conversando no carro, o espetor falando sobre esses detalhes aqui, eu vim observar como...